Desde o ventre me conheces Escolhestes para ti Com moedas de pragas te vendi E mesmo assim se entregou por mim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Desde o ventre me conheces Tu me escolhestes para ti Com moedas de pragas eu te vendi E mesmo assim se entregou por mim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Canta com voz alta Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Redentor, teu amor me libertou E agora vivo em fim Redentor, teu amor me libertou de mim E agora vivo em fim Agora eu vi o Enfim Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Ele Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Canta isso com todo o fôlego que você tem Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Ele Mais uma vez Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou A culpa que era minha Ele em si elevou Não há outro amor como a voz de Deus Redentor Que me lavou, que me salvou Mas ao terceiro dia Ele ressuscitou E a culpa que era minha Ele em si elevou Mas ao terceiro dia Ele em si elevou Ele em si elevou Vamos cantar mais uma vez Redentor Redentor Teu amor Me libertou Senhor, obrigado pelo preço que você pagou Obrigado pelo seu grande amor Eu sou nada sem o teu amor Eu tenho nada sem o teu amor Eu tenho nada sem o teu amor Eu tenho nada sem o teu amor Tchau.